E qual é a pesquisa inicial de que o ginecologista geral precisa fazer? E vou começar por uma. Todo ginecologista deve fazer, mas que não sempre é feita. E eu entendo, o foco deles às vezes não é este da fertilidade, mas hoje você que está aí assistindo, mais de 100 pessoas assistindo ao mesmo tempo, muitas pessoas aí que podem compartilhar essa informação com amigas, por exemplo, a primeira pesquisa que ele tem que fazer são três exames. São três exames importantíssimos. E vamos com o primeiro para investigar as causas de infertilidade. Todos sabemos que hoje a mulher em geral não engravida, então ela não consegue engravidar. Não, não. Hoje sabemos que 50% das causas vêm do homem. Então, o homem, ele vai no urologista todo ano para um controle? Ele vai no médico clínico para um controle? Em geral, não. E quem vai no ginecologista? A mulher. Ela sim vai todo ano, então sempre termina sendo ela, supostamente, a responsável. Mas o primeiro, um dos primeiros exames, não falo na ordem, mas são três exames, um que o ginecologista tem que pedir é o espermograma. Doutor, mas o espermograma é do meu marido e ele não quer fazer. Esse é problema do seu marido. Aí ele terá problemas com a dona da casa e dirá, queremos engravidar? Ok, mas o espermograma é tão importante como o exame das trompas. O exame das trompas se chama esterossalpingografia e é um exame com um raio-x que injetamos líquido nas trompas. As trompas vão deixar esse líquido sair ou não e vamos tirar um raio-x. Esse raio-x vai nos dar uma ideia se o líquido está saindo ou não, se as trompas estão sendo pérveas ou não. Então, dessa maneira, nós vamos saber se o espermograma poderia chegar até onde, em geral, estão os óvulos que é dentro da trompa para poder fazer uma fertilização. Mas, doutor, adianta eu ter ciclos regulares? Adianta eu fazer o exame das trompas e não fazer um espermograma? Não adianta em absoluto. Se vocês têm esses exames normais e não fizeram o espermograma e continuam tentando e não engravidam, por favor, corram atrás do seu médico, por mais que ele seja ginecologista, pensam pedido de espermograma e entregue para seu marido. Por quê? Porque é importantíssimo o espermograma e ele é responsável de 50% das dificuldades para engravidar. Doutor, mas isso não é o que falam por aí, correto? E é por isso que muitas de vocês estão aí anos e anos e anos e às vezes o espermograma nunca foi feito. Eu já recebi pacientes que fizeram 5, 7 fertilizações in vitro e tinham pedido um único espermograma com 5 fertilizações in vitro alteradas, sem nenhuma nova avaliação de qualidade. Então, isto é muito importante. E a esterossalpingografia, em geral, ela é feita uma única vez. Essa única vez nos diz se as tropas estão normais, mas tem que ser avaliada por um especialista. Já tivemos, e até um dos doutores que vi aí, que estava me acompanhando, lembro que ele recebeu uma paciente, nós estávamos, eu era, estávamos treinando, eu treinava, aí ele era um dos anos mais novos do que eu, e ele recebeu uma paciente e falou, Júlio, olha o que aconteceu. Ele recebeu uma paciente que tinha um relatório de umas trompas totalmente normais, esterossalpingo de trompas normais. Ele viu a esterossalpingografia, que é uma placa de raio-x, e mostrou, diz, olha Júlio, o que vimos hoje. O que estava acontecendo? Não tinha as trompas opacificadas. Então, tinha uma obstrução total das trompas bilaterais e o laudo estava normal. Então, muito cuidado com confiar só em exames, sem visitar um médico. Podemos fazer exames unicamente e não visitar o médico? Acho que isto não é o caminho ideal e assim é que nós vamos perder tempo fazendo exames por conta, fazendo exames da lista do Google, fazendo exames da lista que minhas amigas me recomendaram no grupo, porque esse, em geral, não é o melhor caminho, não é o caminho que nos leva mais rápido para uma gravidez. Os exames iniciais que o ginecologista precisa fazer são três, como já dizemos. Esterossalpingografia, para saber se as trompas estão bem. Espermograma do marido, tão importante como o exame das trompas, sim, porque trompas normais e espermograma fraco, não temos gravidez. Espermograma com pouca quantidade, mas trompas normais, não temos gravidez. E qual é o terceiro exame importantíssimo, básico, que o ginecologista geral precisa fazer também? O exame de reserva ovariana. Doutor, mas meu médico não pediu porque eu tenho menos de 35 anos e tenho ovários com muitos, muitos folículos, ovários policísticos. Nesses casos, é um bom critério, por exemplo, saber que temos uma reserva ovariana boa, a quantidade de folículos é grande, mas quando nós temos mais de 35 anos, sim, sugeriria fazer ênfase na avaliação da reserva ovariana com marcadores de reserva ovariana. Trompas, espermograma e reserva ovariana da mulher. Essa reserva ovariana, ela pode ser medida de duas maneiras. Uma, contagem de folículos antrais e a segunda, com hormônio antimilenial.